De acordo com o comandante da polícia municipal, o furto aconteceu na secretaria de uma igreja que fica na Avenida Afonso Pena. Nas imagens, o padrasto e a criança de seis anos que foi induzida a furtar um celular da secretaria do local. O homem se levanta e vai até a secretária. Ela fica distraída, enquanto a criança pega o celular e coloca no bolso. Momentos antes, ela explicou para a criança o que ia fazer. Inclusive, ele já estava monitorando o local. Inclusive, pode ver no vídeo que ele ficou sentado um tempinho já e ficou estudando ali e instruindo a criança a cometer o furto. Como que ia fazer? E ele ia distrair a secretária e, em momentos posteriores, cometeu o furto do celular. Após cometer o crime, o homem de 32 anos foi encontrado com a criança na área central da cidade, na Praça Aricoelho. Ele foi abordado pelos policiais municipais, confessou o crime e acabou preso. A guarnição avistou esse indivíduo com a criança, onde a criança estava no colo dele, e tirando selfie, justamente com o próprio celular, aparelho do material do furto. E estava tirando selfie, inclusive, no aparelho estava registrado várias fotos, onde o mesmo confessou também, que no momento da abordagem, confessou que ele que teria cometido o furto juntamente com a criança, por orientação dele mesmo. Ainda de acordo com o comandante da polícia municipal, o padrasto é quem estava cuidando da criança, pois não há informações do paradeiro da mãe do menino. A mãe também não foi localizada, foi procurada, porém, acho que há uns três dias a criança não vê a mãe. E, posteriormente, foi entregue à delegacia, onde os agentes iriam levar a criança até a residência da avó, onde a criança sabia onde a avó morava, e, posteriormente, se entregue à avó. Onde, se não houvesse a localização da avó, ia ser chamado o conselho tutelar. E a criança, infelizmente, poderia ser até encaminhada para o conselho tutelar. O homem de 32 anos foi autuado por falsidade ideológica e corrupção de menores. O homem de 32 anos foi autuado por falsidade ideológica e corrupção de menores.